Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui para o canal da Escola Ninja WP. Meu nome é Flávio, sou especialista WordPress e nesse vídeo eu venho te falar qual é o livro de vendas que você deveria ler em 2022 para melhorar as suas habilidades de vender projetos WordPress. Ok? Se você é novo por aqui e não está sabendo, dos dias 19 aos dias 25 de janeiro nós teremos a nossa formação em vendas de projetos WordPress, que é um evento 100% gratuito online aqui no YouTube onde eu vou te mostrar todos os processos, todas as técnicas para você melhorar todas as suas habilidades de vendas de projetos WordPress, ok? Mas eu sei que você deve estar se perguntando, Flávio, quanto custa isso? É 100% gratuito, tudo que você precisa fazer é se inscrever no livro, no link que está aqui abaixo, tá bom? Então, o link que está aqui abaixo vai te levar você para a nossa página, você se cadastra lá que nós vamos te mandar todas as notificações do evento que vai acontecer dos dias 19 aos dias 25 de janeiro, ok? Flávio, qual é o livro de vendas que você recomenda para quem quer melhorar as habilidades de venda em 2022? E o livro, pessoal, é esse aqui, ó O livro é esse aqui do Junger Klarik Esse livro aqui, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre ele Venda a mente, não ao cliente, tá? Como aplicar a neurociência para negociar mais falando menos, tá? Esse aqui é um livro de vendas todo pautado na neurociência Não é um livro pautado em argumentos tradicionais de venda, tá? Inclusive o autor aqui, ele meio que dá uma provocada nos argumentos tradicionais de vendas Por quê? Porque o autor, ele defende que toda venda, ela é emocional E de fato, toda venda é emocional Nós temos ali o córtex, o límbico e o reptiliano Que são as nossas faces aqui, ok? E toda venda, ela acontece nesses três esféricos aqui da nossa mente, tá? Então o livro, ele vai te falar o que a neurociência descobriu sobre as vendas Os processos de venda, os padrões de vendas Como as pessoas reagem a determinados tipos de argumentos E como elas reagem a determinados outros tipos de argumentos, tá? Então ele sempre mostra vários exemplos do método tradicional E como aplicar a neurociência naquele método É um livro incrível É um livro que todo mundo que trabalha com vendas deveria ler, tá? Por quê? Porque os livros, aqueles livros tradicionais de vendas Que você deve marcar uma reunião Que você deve ser assim, assado Aqueles gatilhos prontos O autor, ele joga tudo isso por terra, tá? O autor trabalha 100% baseado em ciência, tá? O que funciona sempre para qualquer nicho Não importa se você vai vender sapato Se você vai vender e-commerce Se você vai vender site Se você vai vender blog Não importa Não importa se você vai vender uma manutenção de um site Ou um projeto de um milhão de reais O processo é sempre o mesmo O mesmo Inclusive Nós aqui da Escola Ninja WP Eu aprendi muito com esse livro, tá? Toda a nossa venda da Escola Ninja WP Toda vez que a gente está numa reunião com o cliente Conversando ali com um possível cliente Nós sempre utilizamos as estratégias Que é ensinada nesse livro Inclusive tem várias coisinhas aqui Marcadas, tá? Que a gente sempre volta Para aquele conteúdo não fugir Tá bom? Flávio, quanto custa esse livro aqui? Aqui abaixo eu estou deixando o link da Amazon Para você comprar diretamente na Amazon Em poucos dias esse livro vai estar na sua casa Só você clicar no link que vai estar na descrição desse vídeo E adquirir essa belezura Um livro muito, muito fácil de ler Tá bom? É um livro que tem figuras É um livro que não tem letrinha pequenininha Tá? É um livro muito gostoso de ler E eu tenho certeza que em um, dois dias Você já vai ter lido esse livro inteiro Tá bom? Então fica a dica desse super livro Para você que quer aprender mais sobre vendas Um forte abraço E não se esqueça de se inscrever Na formação de vendas de projetos Wordpress Tá bom? Vai estar aqui abaixo Um treinamento 100% focado em vendas em projetos Wordpress Um forte abraço